Música Fala pessoal, aqui é o Ergo Brandão para mais um vídeo E hoje, tema é especial Estamos aqui na nossa comemoração do rolê de mil inscritos Nessa linda cidade de Goiânia e Goiás, enquanto eu estou aqui na temporada do Brasil Temos aqui, Olinda GS Temos Lucão O William e o Tiagueiras Ali também temos o nosso grande fotógrafo Douglas O Arceraz também E é isso, a gente vai agora curtir aqui um rolêzinho de sábado Por Goiânia Vamos até o Oscar Niemeyer, que é um centro cultural que tem umas arquiteturas e construções muito da hora E vamos curtir o rolêzinho aí com a galera Será que saiu um grauzinho hoje, algumas coisinhas? Não sei, né? Vamos ver como é que vai ser E é isso pessoal, agora já na GoPro Vamos dar partida no foguetão Já vamos com o GPS aqui Organizado Bora Bora lá Inaugurando aqui oficialmente o nosso rolê de... Mil inscritos Três pessoas Mas deu cinco, mano Então Já foi mais do que eu tinha imaginado Feliz demais com a presença de cada um Todo mundo sem Mickey Senhorinha do Mickey Aprendi essa Nunca mais eu vou deixar de usar Aprendi com o Paulinho aqui, ó Mas vão virar aqui, ó E é isso Tiagão lá É nóis, é nóis Aí brinca fácil, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha lá, o tanque brinca fácil Aí sim Aí sim E aí sim I see Tchau, tchau. E é isso galera, estamos aqui acho que 80% do caminho já, passando o Shopping Flamboyant, para quem é de Goiânia aqui conhece. Rolêzão, corte de giro, ação, grau da galera que manda aí, isso aí é o Centro Cultural Oscar Nehmeyer. Vou entrar aqui na próxima direita e encerrar esse rolêzinho de apenas 4km, se eu não me engano, 4, 5km, fechando a celebração dos mil inscritos. Vamos lá. Vamos lá. Paulinho da GS, é isso aí. O tratorzão, como sempre, não precisa de passarela, né? Aí sim. Eu não passava na frente, eu vim lá da conta, eu vim aqui trocando. Pois é. Eu dou uma chamada ali, mas só o que tinha com as terrinhas ali. Não, terrinha, brita, é tudo. Então é isso galera, chegamos aqui com o Oscar Nehmeyer, valeu demais. Não é? E pior que eu sou da mesma altura que você, mano. A gente tem praticamente a mesma altura. Ah, bota fé. Então valeu demais. Salve, salve. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, tamo junto. O outro rapaz da PCX, não sei o que ele se lembrou errado. Ah, ele deu salve. Acho que é porque ele devia estar com o horário também, né? Ele demorou sair. Enfim, e o Dougleros, ele tá de carro. Ele é um fotógrafo nosso, tá vindo aí mais tarde. E é isso aí, tamo junto. Se curtiram, deixa aquele like. Se inscreva no meu mais conteúdo como esse. Fica aí com a imagem das mafocas. Até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau Tchau